Nos últimos meses, um dos setores que mais geram vagas de empregos é o setor de construção civil, devido ao crescimento da cidade de Parnaíba. As pesquisas revelam que esse número de vagas aumentaram em várias cidades do estado. O problema é que há pouca mão de obra qualificada nesta área. Há falta desses profissionais na área, eletricista e pedreiro, que, por enquanto, essas empresas que estão chegando em Parnaíba, as construtoras, elas exigem que esses profissionais tenham curso, qualificação, para que seja embarcado na sua carteira. O Cefete já está com a turma de pedreiros, eletricistas, já se formando e já estão todos com as suas vagas garantidas. Ainda de acordo com o diretor do SIN de Parnaíba, outro setor que oferta vagas de emprego é no comércio varejista, ficando em segundo lugar no ranking de geração de empregos, o que poderá aumentar com a proximidade do fim do ano. A partir do mês de novembro já começa a ser contratado. Porque se há um percentual de ser novembro, dezembro e janeiro, três meses de experiência que é assim que o comércio coloca para os contratados, e aguardando o expectativo do Natal e final de ano. Segundo esta empresária, esta época do ano é propícia para quem quer arrumar emprego, e quem sabe garantir a vaga efetivamente. Mas para isso acontecer, é preciso preencher alguns requisitos. Quando a gente precisa de pessoas, são pessoas que realmente têm aquela coragem, determinação do que querem, ter uma meta e procurar alcançar aquilo ali. Geralmente é chegar no horário, desenvolver os seus trabalhos com qualidade, o que precisa ser feito realmente. O fato é que o mercado de trabalho encontra-se cada vez mais exigente, em busca de profissionais qualificados.